Fala, meus amigos e minhas amigas. Rapaz, eu vou dizer uma coisa. Esses bolsonaristas, eles não têm vergonha na cara. Eles são descarados. Depois de atacarem o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, de forma covarde, de forma sacana, depois de atacarem o sistema eleitoral brasileiro, depois de apoiarem, inclusive, os atos terroristas golpistas do dia 8 de janeiro de 2023, eles agora querem fazer as pazes com o ministro Alexandre de Moraes. Pois é, fazer as pazes com o ministro Alexandre. Eu sempre disse aqui que não foi o ministro Alexandre que foi para a briga com o Bolsonaro. O Supremo Tribunal Federal apenas se defendeu dos ataques. E o inquérito das fake news foi justamente implementado ou criado no âmbito do STF por conta da omissão da Procuradoria-Geral da República. Se aquele inquérito não tivesse sido instalado, e eu vi até o ministro Gilmar Mendes falando sobre o assunto, eles teriam tomado a República. Vocês não tenham dúvidas em relação a isso. Então as instituições brasileiras apenas reagiram a um projeto ditatorial de Jair Bolsonaro, que queria acabar com a nossa democracia e assumir o poder com o apoio das Forças Armadas. O que ocorre? O Paulo Capelli, que é um colunista do Metrópolis, trouxe a informação de que a Zambelli ligou para o gabinete ou procurou o ministro Alexandre de Moraes para pedir desculpas e fazer as pazes. E vai dizer a ele que vai focar agora toda a sua artilharia no presidente Lula. Ela já disse que vai utilizar a CCJ em 2024 para dar um golpe no Lula. Vejam até que ponto essa senhora vai. Lembrando que o Bolsonaro culpa ela pela derrota. Diz o Paulo Capelli que, nos últimos dias, Carla Zambelli procurou Alexandre de Moraes. O contato com o gabinete do ministro do Supremo Tribunal Federal foi feito pouco antes do magistrado liberar as redes sociais da parlamentar. Em uma virada de chave, diz a matéria, Zambelli quer encontrar o ministro a fim de se mostrar disposta a atuar para distensionar o clima entre legislativo e judiciário. Ora, ela foi uma das maiores propagadoras do ódio contra o Supremo Tribunal Federal e agora quer servir como uma espécie de ferramenta para distensionar a relação. A parlamentar que já pediu o impeachment de Moraes tem dito que o tom belicoso com ministros da corte são águas passadas. É claro, vocês perderam, né? Vocês sempre estiveram errados, mas vocês devem pagar pelo que fizeram. E as investigações devem avançar. Ela argumenta, disse Paulo Capelli, que manteve magistrados do STF no foco como forma de defender Bolsonaro. Defender Bolsonaro de quê? Se foi o Bolsonaro que atacou as instituições. E que, passado o pleito eleitoral, pretende pacificar a relação com ministros e voltar sua artilharia para Lula. Tudo mentira. Ela está com medo da cadeia. Ela está com medo das investigações que estão avançando contra ela. Ela está com medo. E eu digo ao ministro Alexandre de Moraes que tome cuidado com essa senhora quando conversar com ela. Porque depois que o Marcos Duval falou daquele plano para agravar o ministro e depois prendê-lo, eu não duvido dessa turma em absolutamente nada. Eu não teria coragem, se fosse uma autoridade, de me encontrar a sós com essa Carla Zambelli porque eu vejo nessa senhora uma pessoa totalmente sem credibilidade e sem confiança. O gabinete de Moraes ainda não retornou o contato de Zambelli. Se quiser se encontrar com Zambelli ou se aceitar receber Zambelli, receba com testemunho ou você mesmo, ministro, ou vossa excelência mesmo, grave o encontro. Para depois o senhor não se arrepender. Um forte abraço a todos vocês e até outra oportunidade. A luta continua.